Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Galera, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui um aviso bem importante para vocês que estão cadastrados no auxílio emergencial e até hoje a sua situação se contra a análise. Antes de mais nada galera, queria dizer para quem for novo no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma novidade, que diariamente eu estou acompanhando as notícias e toda novidade que sai eu tento trazer aqui no meu canal, com o maior número de transparência e de acordo com os conhecimentos que eu vou tendo. E quem já foi inscrito, deixe seu like aí e se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que eu vou estar respondendo aí galera. Às vezes pode demorar um pouco aí para me responder porque sempre eu tenho outras tarefas diárias aí, mas eu vou estar respondendo aí todo mundo aí. Então vamos lá galera. Essa telespectadora aqui galera, que eu vou consultar aqui em vídeo agora, como vocês podem ver. A data que eu estou gravando esse vídeo, que eu vou consultar aqui, é a data aí que eu postei, é hoje, dia 24 de abril aí. Agora é exatamente 8h55 da manhã, é a data que eu estou gravando esse vídeo. E antes de eu começar o vídeo galera, eu queria falar uma coisa importante aí. Então, eu percebi aí que nos últimos dias aí, muitas pessoas aí caiu em golpe aí, ó. Teve até o seu benefício aí, lesado aí, por pessoas aí de mais índole. Então, você aí que não tem um celular ou não tem um computador aí e precisa aí fazer a solicitação do seu auxílio, recorra aí a um parente próximo aí ou alguém de sua confiança. Então, evite você passar seus dados aí para pessoas desconhecidas. Essa telespectadora aí que eu vou consultar galera, é minha mãe e eu vou estar fazendo aqui a consulta aqui com a autorização dela. Então, minha mãe ela não tem muito entendimento aí de fazer esse tipo de consulta aí pela internet aí, nem pelo celular, né. Ela mexe com o celular tudo, mas ela não sabe fazer esse tipo de consulta aí. E desde o início aí, eu estou acompanhando dela aí passo a passo aí. E hoje eu tive uma novidade galera. Então, esse vídeo aí vai para vocês aí que se cadastrou lá no início aí, que até agora se contém a análise. Já estava sem esperança galera, não perca a sua esperança. Eu vou te mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como é que está a situação dela hoje, dia 24 de abril. A última consulta que eu fiz para ela galera, foi ontem, dia 23 de abril, por volta das 7 horas da noite. E quando eu consultei, a mensagem que apareceu aí é que muitos de vocês aí estão acostumados a ver aí, que está em análise. E hoje por vez, eu já tinha conversado com ela ontem à noite, tinha decidido que ia deixar para consultar só semana que vem agora, né. Mas por vez, eu levantei, eu vi que o código estava válido, né. Aí eu decidi fazer uma consulta, agora de manhã. Eu consultei agora, era mais ou menos 8h30. E tive uma surpresa aí com a solicitação dela. E eu vou trazer aqui e mostrar para vocês. Porque galera, o que eu queria falar para vocês, eu sei que tem muita gente aí que se cadastrou lá no começo, lá no dia 7 de abril. Foi quando a Caixa Econômica Federal deu início aí com o seu aplicativo aí. E como vocês podem ver, eu vou deixar aí um print aqui do calendário inicial que é a Caixa Econômica. Esse calendário aqui, eu percebi que ao longo dos dias aí, houve várias mudanças aí nesse calendário, várias mudanças aí nas datas de pagamento. Mas esse calendário aí que eu estou mostrando aí para vocês, galera, vocês estão vendo aí. Ele é um calendário aí que eu estou com ele aqui desde o início. Esse calendário eu adquiri ele no dia 7 de abril, ou seja, foi o primeiro calendário oficial que a Caixa Econômica Federal anunciou. E não sei se vocês estão conseguindo ver aí, no caso da minha mãe. Ela é contribuente do INSS, né? Ela é autônoma, né? Trabalhadores informais, né? Galera, vocês estão acompanhando aí o calendário aí que eu estou deixando aí para vocês aí, ó. E no calendário está dizendo que quem for cadastrado aí no app ou no site, e não tiver a conta aí da Caixa Econômica ou do Banco do Brasil, que for receber pelo aplicativo Caixa Tem, iria dar início do recebimento a partir do dia 16 de abril. E quem já tem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, como vocês estão vendo aí, iria começar a receber a partir do dia 9 de abril. Ou seja, minha mãe, ela tem conta na Caixa Econômica Federal. Então, eu cadastrei ela aqui no aplicativo, no primeiro dia aí que lançou o aplicativo, que foi o dia 7 de abril. E ela iria começar a receber aqui, ó. A partir do dia 9 de abril. E hoje, por vez, já é dia 24 de abril. Vou mostrar aqui para vocês, ó, quantos dias já se passaram aí. Ó, dia 9 de abril. Já se passaram, então. Deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 dias. Já se passaram 16 dias desde a data que eu fiz a solicitação dela, que foi aqui, ó, dia 7 de abril. E ela meio que já estava sem esperança, né? Porque agora aí que esses últimos anúncios aí que a Caixa Econômica vem trazendo aí nas redes sociais aí, na televisão aí, dizendo que não tá com dinheiro para pagar o auxílio aí para todo mundo, né? Então, ela meio que já estava sem esperança. E por vez, hoje, quando eu fui consultar aí, eu vou entrar aqui no cadastro dela, ó. Vou colocar aqui no acompanhar a sua solicitação. E vou mostrar para vocês aí a novidade aí que eu tive hoje ao consultar aí o cadastro dela. Deixa eu estar digitando aqui o CPF dela. Toda vez que você for fazer o cadastro, eu tenho certeza que muitos de vocês já sabem, né? Mas aí você vai digitar o CPF aqui. Lembrando que, galera, toda vez que você for consultar, se você não estiver consultando aí pelo aplicativo no seu celular, pelo site, evite cair em golpes. Toda vez que você for consultar, ó, o site oficial é esse aqui, ó, auxílio.caixa.gov.br E verifique sempre se tiver esse cadeadinho aqui do lado, galera. Porque eu vejo muitos hacks aí criando sites falsos, né? E quando a pessoa aí se cadastra, acaba mandando seus documentos aí para esses tipos de pessoas que lá na frente aí vai usar seus documentos aí para fazer alguma coisa de ruim aí, né? Então, eu verifique sempre se tem um cadeadinho aqui. Então, aí você digitando o CPF aqui, você clica aqui que não sou o robô. Continuar. Como vocês podem ver, aqui apareceu a mensagem. O código de acesso enviado anteriormente está válido. Que agora, quando eles iniciaram, esse código tinha validade só de 4 horas, né? Aí depois ele aumentou para 8 horas. E por vez, eles aumentaram para 24 horas, né? Porque tem muita gente que tem dificuldade aí com entender, né? Um celular, né? Então, recebe o código e não sabe para onde o código foi, né? Nós jovens aí, muitos aí que tem entendimento aí, vai ir no lugar certo, né? Vai lá no SMS, mas... No caso, uma pessoa igual a minha mãe. Ela não... Ela tem celular, mas ela não mexe muito, né? Então... Aí por vez, o código que eu solicitei ontem ainda está válido, né? Então, eu vou colocar... Vou digitar aqui, galera, o código aí que... Que ela tinha me mandado ontem, né? Digitando o código, você vem em continuar. E olha a situação aqui que está o da minha mãe aqui. Situação aprovada. Aí... A mensagem que eles deixaram aqui. Seu auxílio emergencial foi aprovado. O pagamento está em processamento. Aguarde para saber como receberá o seu benefício. Lembrando que não é necessário ir até alguma agência da Caixa. Então, daqui em diante, galera, é só aguardar mesmo. Eu creio que nas próximas horas aí, ou nos próximos dias, eles vão aqui direcionar aqui para qual vai ser o próximo passo. Como minha mãe, ela é corretista aí da Caixa Econômica Federal, tenho certeza que eles vão depositar aí direto na... Na conta dela aí. Então, galera, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo aí para vocês aí que estava já sem esperança aí, como vocês podem ver. Quase 20 dias aí, desde a data da solicitação aí do... No caso aí da minha mãe. E hoje, dia 24 de abril, pela manhã, o benefício dela foi aprovado. Então, vocês que estão aí, eu não desisto. Consultem aí diariamente. Consulta de manhã, consulta à noite, consulta à tarde, galera. Porque eu tinha consultado ontem à noite e estava ainda negado, né? Consultei hoje pela manhã e já estava aprovado. Então, não desista aí do benefício de vocês aí, que é por direito. Porque, às vezes, você pode ter uma conta poupança e vai cair direto. Mas, se você não tem a conta e você já perdeu a esperança, não acompanha mais, às vezes, seu benefício já está aí aprovado há um, dois, três dias e você não sabe, né? Então, sempre faça sua consulta aí. E para você não estar perdendo o benefício aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, galera, compartilha aí para a galera aí que dá no view aí. Porque tem muita gente aí que não está acompanhando mais, né? Acho que não vai ser mais aprovado devido às últimas notícias que a Caixa Econômica aí vem divulgando. Então, a pessoa já perde esperança, né? Então, compartilha aí para chegar até essas pessoas aí. E se tiver alguma dúvida, galera, pode deixar o seu comentário aí, como eu havia dito. Vou estar respondendo todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Valeu!